É uma honra ter você por aqui. Se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com o Sadhguru, conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. Deixe-me contar um segredo, ela só ficou dormente. Isso acontece, você sabe? Se você ficar sentado por muito tempo, a perna ficará dormente e não haverá dor. Só quando você quiser se levantar, você não terá pernas. Então, a dor é um certo mecanismo de defesa do corpo. Se não sentíssemos dor, a maioria das pessoas ainda não tem inteligência suficiente até para se preservar ou se proteger. Então, a dor é necessária. Somente porque existe dor acontecendo, agora, você sabe que tem pernas. E você sabe que você tem pernas que estão em condições ruins. Caso contrário, você não saberia. Onde não há dor, a maioria das pessoas não percebem porque elas estão distraídas por qualquer outra sensação. Cada milímetro, cada micrômetro do seu corpo tem sensações a todo momento. Quantas pessoas estão conscientes disso? Algo tem que se tornar agudo, seja dor ou prazer, ela torna-se aguda, somente então elas percebem. Caso contrário, não. Portanto, é mais fácil causar dor do que prazer. É por isso que existe o asana. Mas, asana siddhi não significa dizer a si mesmo onde há dor, não há dor, levando o corpo a um estado de tranquilidade e conforto em que na verdade não há dor. Nesse momento, o seu nariz está doendo? Olá? Segure-o, aperte-o assim, todas as crianças devem fazer isso. Segure-o firme e veja. Existe dor? Então, se você simplesmente sentar aqui, o nariz não é feito para segurar e puxar e tudo isso. Ele é feito para respirar. Está fazendo a sua função. Não dói, não é mesmo? Mas, suponha que você esteja andando, a perna dói. A função da perna é andar, certo? Mas ela dói, por quê? Ela não está em boas condições. Se você a mantém em muito boas condições, você simplesmente caminha sem esforço. Uma pessoa sente dor em cada passo. Não porque você está desempenhando alguma outra função com a perna que não deveria. como você fez com o nariz, ela tem que andar, mas está doendo. Se você andar, em algum momento, você terá que se sentar. Por que eu não posso me sentar em uma cadeira, Sadhguru? Ei, a minha perna ainda está dobrada, ok? Agora, você não consegue andar sem uma amuleta. Isso significa que você está aleijado de alguma forma, não é? Olá? O que as crianças pensam? Você não pode andar sem uma amuleta. Isso significa que você está aleijado de alguma forma. Deficiente ou não? Você não pode se sentar sem uma cadeira. O que é isso? Deficiente ou não? Portanto, nascer com uma deficiência é lamentável. Mas você está se empenhando no sentido de ter uma deficiência. Isso é um desastre? Sim. O corpo é projetado para fazer certas coisas. Não estou lhe pedindo para fazer circo. Apenas arda siddhasana, nem mesmo siddhasana. Meio yoga. Isso você não consegue fazer? Não. Você consegue fazer. A questão é que você se aleijou. Você trabalhou duro para se aleijar, com inconsciência. Então, é hora de você trabalhar. Não faça mágica para tirar a dor. Conheça a dor de ser incapacitado. Você tem que conhecer a dor. Porque eu gostaria de ver que todos crescem de uma forma extasiante. Mas, minha sabedoria me diz que a maioria das pessoas não vai crescer sem dor, infelizmente. Meu desejo é que todos cresçam de uma maneira feliz e extasiante. Mas, minha sabedoria, você sabe? Com a idade, você se torna sábio. Minha sabedoria me diz. Sadguru, não tente se enganar. Há muitas pessoas aqui, a menos que haja dor, elas não farão as coisas certas na vida delas. Lamentável? Mas, temos que trabalhar com a realidade. Não podemos trabalhar com o ideal. Só podemos trabalhar com a realidade, não é? Então, temos que trabalhar com a realidade. Não tente tirar a dor. Leve o corpo a uma condição em que você possa sentar sem dor. Isso significa que o corpo precisa de um pouco de trabalho. Você tem que trabalhar a deficiência, o aleijamento que você criou. A deficiência que você criou, você tem que acabar com isso. Não com a dor. Porque a dor é apenas um indicador. Hoje temos essa coisa de que queremos sempre corrigir o indicador. Não, não, não. Apenas tirar o sintoma não é uma coisa boa. É bom que haja um sintoma. Porque só assim você desejará chegar à fonte. Se você eliminar o sintoma, você acha que está tudo bem? Isso não é bom. Você pode facilmente tomar um analgésico e se sentar. Todos os dias tomar uma injeção e se sentar. Eu estou bem? Não, não, não. Com isso outra coisa virá. Você deve desenvolver o corpo de tal maneira que a deficiência desapareça. Não dói mais. Isso deve acontecer. É isso que asana siddhi significa. Asana siddhi significa que você alcançou uma certa perfeição de postura. Postura significa que você alcançou uma certa perfeição de geometria. Geometria quer dizer toda forma física. Se algo funciona em um nível muito alto ou baixo, é simplesmente determinada pela perfeição com que a geometria dessa forma física está alinhada. Somente até aquele ponto ela funciona. Portanto, sentar-se de uma certa maneira não diz respeito apenas ao seu sistema muscular ou esquelético. Diz respeito a tudo. O próprio escopo de ser um ser humano. O próprio escopo de explorar a natureza de ser humano está em como você mantém a geometria do seu corpo. Se você tem um trabalho de manutenção a ser feito, você gostaria de ir ao fabricante ou ao mecânico local? Tudo neste corpo foi criado a partir de dentro. Sendo assim, não poderia ser consertado de dentro? As milhares de pessoas que estão assistindo ao vivo na internet, todas elas querem saber. Existe alguma prescrição para uma boa saúde? Espiritualidade, yoga, meditação? Porque eu vi, sabe? Alguma das coisas impossíveis que você fez por outras pessoas quando elas não estavam bem. Mas, e o mais importante, quando a sua saúde estava ruim, nenhum médico ou nenhum dicionário ou anuário médico pode jamais detectar. Então, existe algo a mais para se manter bem? Eu li no livro, a Arundhati escreveu lindamente na sua biografia. Ela diz que você é um místico, sabe? Para ter tido uma doença não diagnosticada e depois ter conseguido curá-la. Veja, todo... Eu espero que todos tenham a mesma pergunta sobre a própria saúde. Vocês querem permanecer saudáveis, certo? Eu sei que todos que estão nos vendo hoje, eles querem saber. Por qual motivo o Dr. Hedgin nunca fez essa pergunta? Eu quero fazer negócio com eles, mas também quero que eles fiquem bem. A questão é que nós criamos este corpo a partir de dentro. Portanto, o fabricante deste corpo está do lado de dentro. Então, se você tem um trabalho de manutenção a ser feito, você gostaria de ir ao fabricante ou ao mecânico local? Se você tivesse acesso, se tivesse acesso, você gostaria de ir até o fabricante? Se você perdeu o acesso, você irá até o funilheiro local para fazer isso e aquilo? Se não houvesse uma ciência médica como existe hoje, eu diria que pelo menos a metade das pessoas já estaria morta aqui desta plateia. Sim, porque a expectativa média de vida de um indiano em 1947 era de 28 anos. Hoje ela subiu para 64. Um fator importante é a ciência médica da maneira como ela é. Tem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. O que é isso? O que é isso? Estão mortos? O que é isso? Um fator importante,